você vai observar o nosso estoque você pode estar pedindo agora 100 peças compre 100 peças eu te garanto com frete gratuito 100 peças vezes 35 dá 3.500 reais com frete gratuito compre agora e aí e aí e aí e aí e aí Veja essa incrível promoção Do loja com 100 peças Com frete gratuito Modelos variados Tamanho do 36 ao 44 Com pedras, rendas, muitos já vão com cinto Forma de pagamento Depósito, em uma de nossas contas E também pelo PagSeguro Onde você pode estar parcelando E lá ele aceita todos os cartões O envio pela Tancargo Eu te envio 100 peças pela Tancargo Ok? Você já fez uma seleção das nossas peças Já te enviei as fotos de algumas peças Aqui são lançamentos Você pode estar selecionando peça a grade Que é a grade do 36 ao 44 E aqui a gente separa a tua mercadoria para o envio A gente envia pela Tancargo Ou pelos Corrinhos Tenha certeza A partir de 100 peças Eu te garanto Um frete gratuito Tá? Gratuito Envio para qualquer cidade Então Tenha certeza Você está fazendo um ótimo negócio Temos mercadoria para o ano inteiro Jeans Não existe época ruim para o jeans Bom, fica aqui na guarda A sua seleção Eu tenho blusa social Calça jeans Shorts jeans Blusas correndo a gripe Saia malda evangélica Saia jeans longa, curta Macaquinho jeans Eu entrego pelos Correios Tancargo Ou ônibus de excursão A forma de envio PAK Demora entre 12 a 15 dias SEDEX Demora entre 5 a 6 dias E por ônibus de excursão Demora 5 dias Você está na sua cidade Se inscreva no meu canal No Youtube Isso é muito importante Para a nossa casa Tancargo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.